Olá pessoal, tudo bom com vocês? Meu nome é Leandro Vieira, você está no canal Cartões de Crédito Alta Renda e hoje eu quero falar com vocês sobre Guedes anuncia o valor do Renda Brasil, o novo Bolsa Família. Pois é, já foi divulgado o valor então para o pessoal receber o seu Bolsa Família, que seria agora o Renda Brasil. É sobre esse assunto que iremos tratar aqui no canal hoje. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Parabéns pelo canal Cartões de Crédito Alta Renda e meu amigo Leandro Vieira. Através dele que eu consegui esses cartões, ó. Maravilhosos, só toque, valeu. Grande abraço, Rafael Levi de São Paulo. Valeu Leandrão, fui. Vamos a nota então dentro do nosso quadro, as rapidinhas do Alta Renda. Guedes anuncia o valor Renda Brasil, o novo Bolsa Família. O programa Renda Brasil pretende unificar uma série de programas sociais sociais em uma única política de renda básica. O novo programa social, que está sendo preparado pelo governo federal para substituir o Bolsa Família, o chamado Renda Brasil. Tem previsão de pagar R$ 250 a R$ 300 mensais aos brasileiros de baixa renda. A confirmação foi dada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, em entrevista à rádio Jovem Pan. O programa Renda Brasil pretende unificar uma série de programas sociais em uma única política de renda básica. A previsão é que o novo benefício entre em vigor logo após o final do auxílio emergencial, R$ 600, possivelmente no mês de setembro. Eu duvido muito, para mim, isso aí vai acontecer lá para novembro, dezembro, ou se bobear para o ano que vem. O governo do presidente Jair Bolsonaro deseja contemplar uma parte dos trabalhadores que estão recebendo o auxílio emergencial de R$ 600. Além disso, a ideia é aumentar o valor pago do Bolsa Família. O aumento previsto, conforme indicado pelo Guedes, deve avaliar entre R$ 50 a R$ 100 hoje. O valor médio pago no Bolsa Família é aproximadamente R$ 200. Espera-se que a base de beneficiários no novo programa deve ser ampliada em quase 10 milhões de pessoas. Unificação de benefícios. De acordo com o Guedes, o auxílio vai começar a descer e vai aterrissar no renda básica. Vai juntar o Bolsa Salarial, o Bolsa Família, mais dois ou três programas focalizados e vai criar a Renda Brasil. E vai ser acima do Bolsa Família. Ainda segundo o ministro dos milhões de pessoas que vivem dos R$ 600, mas não se preenchem o conceito de vulnerabilidade porque são trabalhadores informais. Ou seja, é necessário que se encaixe em outro programa social. A ideia é atender os trabalhadores por meio da Carteira Verde e Amarelo, programa que deve incentivar os trabalhadores a retomarem as atividades profissionais após a pandemia do coronavírus. Portanto, o Paulo Guedes anunciou na rádio Jovem Pan, deu a nota dos valores do novo Bolsa Família, que seria então o Renda Brasil. É o Bolsa Família melhorado. A população gravou muito o Bolsa Família, Bolsa Família. No começo vai ser difícil gravar em Renda Brasil, mas aos pouquinhos, se baterem forte com essa marca Renda Brasil, consegue sobrepor então, com certeza, o Bolsa Família. Vamos torcer para que esse programa venha logo e que essa população que vem recebendo um valor menor consiga ganhar um pouco mais então com esse novo programa chamado Renda Brasil. Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo no nosso canal Cartões de Crédito Alta Renda. Até o próximo vídeo. Fique com Deus.